Verde e branco Canta, canta Vila Maria querida, segura a retinal, vamos lá Verde e branco na avenida, minha escola vem mostrar Os espiões da história, nessa festa popular Verde e branco na avenida, minha escola vem mostrar Os espiões da história, nessa festa popular Viajando as abertas do tempo, estou feliz de vou cantar O bebê foi tão fácil, e herói por espionar E a fombinha de Noé, e a fombinha de Noé Terra que me encontrou, vejam só como é que é Uma mulher ela voltou, vejam só como é que é Uma mulher ela voltou, tem casa nova, a mãe de espião Vem matar Harry, que fascinação Vem casa nova, a mãe de espião Vem matar Harry, que fascinação Do cinema Do cinema popular, vamos lá James Bond, que emoção As peripécias As peripécias É a sua gente Nessa poteose de ozão Com satélite na lua Com satélite na lua Todo mundo pode ver Espia, espia Espia só Vila Maria Desfilando pra você Espia só Espia só Vila Maria Vila Maria Desfilando pra você Com paparazzi, vendendo ilusão Minha vizinha Minha vizinha não Tem jeito não Com paparazzi, vendendo ilusão Minha vizinha não Tem jeito não Vem de branco Vem de branco na avenida Minha escola vem buscar Uhul Você tem muita história Nessa festa popular Vem de branco na avenida Minha escola vem mostrar Uhul Os espiões da história Nessa festa popular Viajando através do bem Estou feliz e vou cantar Ora, prometeu Prometeu, foi convacido E herói por espionar Que é a pombinha de Noé Que é a pombinha de Noé Terra firme encontrou Olha, vejam só Vejam só como é que é Com uma folha ela voltou Olha, vejam só Vejam só como é que é Com uma folha ela voltou Sem casa nova Amante espião Vem mais da Haile Que fascinação Vem mais da Haile Sei mais da Haile Que fascinação Do cinema popular Vamos dar Temm com ordem Que emoção As perifestas As perifestas Com a gente Com satélite na lua Todo mundo pode ver Respira só, espira só, Vila Maria Batendo o quê? Desfilando pra você Respira, espira Respira só, Vila Maria Aí a Vila Maria Desfilando pra você Com paparazzo, veneno e ilusão E a vizinha não tem gengão Com paparazzo, veneno e ilusão E a vizinha não tem gengão Não tem gengão